Da minha relatoria, chamo para julgamento em conjunto as adias 2.556 e 2.568. Haverá sustentação oral. Trata-se de duas ações diretas de inconstitucionalidade, ajuizadas respectivamente pelo Partido Social Liberal, PSL, a de 2.568, e pela Confederação Nacional da Indústria, CMI, a de 2.566, contra os artigos 1º, 2º, 3º, 4º, incisos 1º e 2º, 6º, 7º, 12º, impugnado somente na D. 2.568, 13 e 14, caput, incisos 1º e 2º, da Lei Complementar nº 110, de 2001. Segundo entende as requerentes, as duas rezações instituídas pela Lei Complementar nº 110 são, aspas, contribuições atípicas, fecha aspas, pois não se destinam ao custeio da seguridade social, à intervenção no domínio econômico ou ao interesse de categorias profissionais, conforme permitido pelos artigos 149 e 195, parágrafo 4º da Constituição. Assim, as requerentes suscitaram a violação dos artigos 5º, incisos 54, falta de correlação entre necessidade pública e a fonte de custeio, artigo 150, inciso 3º, letra B, artigo 145, parágrafo 1º, capacidade contributiva, 157, inciso 2º, quebra do pacto federativo pela falta de partilha do produto arrecadado, 167, parágrafo, inciso 4º, todos da Constituição, bem como ofensa ao artigo 10, inciso 1º, do ato das disposições constitucionais transitórias. O plenário desta Corte deferiu parcialmente a medida cautelar requerida e acordam assim inventado, aspas, inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade e pugnação de artigos e expressões contidas da Lei Complementar Federal nº 110, de 29 de junho de 2001, pedido de liminar. A natureza jurídica das duas exações criadas pela lei em causa neste exame sumário é a de que são elas tributárias, caracterizando-se como contribuições sociais que se enquadram na subespécie contribuições sociais gerais, que se submetem à regência do artigo 149 da Constituição e não à do artigo 195 da Carta Magna. Não ocorrência de plausibilidade jurídica quanto às alegadas ofensas aos artigos 145, parágrafo 1º, 154, inciso 1º, 157, inciso 2º e 167, inciso 4º da Constituição. Também não apresentam plausibilidade jurídica suficiente para a concessão da medida excepcional, como é eliminar as alegações de infringência ao artigo 5º, 54 da Carta Magna, e ao artigo 10º, inciso 1º do ADCT. Há, porém, plausibilidade jurídica no toclante à argüição de inconstitucionalidade do artigo 14, caput, quanto à expressão produzindo efeito e seus incisos 1º e 2º da lei complementar, objeto desta ação direta, sendo conveniente, dada a sua relevância, a concessão da liminar nesse ponto. Liminar definido em parte para suspender ex-tuc e até final julgamento a expressão aspas, produzindo efeitos, fecha aspas, do caput do artigo 14, bem como seus incisos 1º e 2º, todos da lei complementar federal nº 110 de 2001. As informações definitivas foram prestadas pelo Senado, as folhas 170 e 178 dos autos da Adi 2556. As folhas 180 da mesma ação direta foi certificada o transcurso do prazo para a apresentação das informações devidas pela Presidência da República. Tanto o advogado-geral da União, quanto o procurador-geral da República, sustentam a procedência parcial do pedido para a declaração de inconstitucionalidade tão somente do artigo 14, caput, incisos 1º e 2º da lei complementar 110. Este é o relatório. Pela Advocacia-Geral da União, falará a doutora Weiss Maria Fernandes Mendoza, secretária-geral de Contencioso. Excelentíssimo senhor ministro presidente, senhoras ministras, senhores ministros, excelentíssima senhora vice-procuradora-geral da República, a Advocacia-Geral da União comparece rapidamente à tribuna para destacar a procedência parcial do pedido, na linha inclusive do que foi decidido no âmbito da medida cautelar. E aqui, justamente porque no âmbito dessas duas ações diretas de inconstitucionalidade, tem-se, na verdade, por finalidade, se afastado do ordenamento jurídico alguns dispositivos incertos na lei complementar nº 110 de 2001. E aqui, o requerente se insurge sob dois fundamentos. O primeiro deles, o de que essas contribuições teriam sido instituídas, mas que, de fato, de contribuições não se tratariam. Mas, sim, de impostos. E que, como impostos, toda regência deveria se sujeitar às limitações estabelecidas na Constituição Federal. E o segundo fundamento de que o estabelecimento dessas ações tributárias implicaria ofensa ao princípio da razoabilidade, porque não haveria uma correlação entre a contribuição e a finalidade para a qual o contribuinte foi chamado a contribuir nessa hipótese cogitada. Bom, é importante aqui destacar, inicialmente, o contexto que permeou a edição dessa lei complementar nº 110. Trata-se que, portanto, de fundo de garantia por tempo de serviço, o fundo, uma poupança forçada em benefício do trabalhador, criada aí em caráter opcional na década de 60 e depois considerado obrigatório pela Constituição Federal de 1988, considerado mesmo patrimônio do trabalhador. O que se tem nesse caso é que, em termos de fatos e de contexto que norteou a edição da lei, é que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 226.855, reconheceu o direito à correção monetária, as contas vinculadas ao fundo de garantia por tempo de serviço. E esse reconhecimento impôs, por óbvio aí, uma decorrência lógica, um déficit de imediato ao fundo em torno de 42 bilhões de reais, o que correspondia à época a cerca de 4% do produto interno bruto. Então, era preciso se dar uma solução adequada, que pudesse fazer uma composição do fundo, até porque o fundo precisa manter, sim, o seu equilíbrio contábil e financeiro. E, justamente por ter essa relevância para o trabalhador, era preciso que se mantivesse o fundo em pleno funcionamento. Daí, toda a solução que foi trazida pela Lei Complementar nº 110, não sem antes ter sido objeto de uma ampla negociação entre o governo federal, entre representantes dos trabalhadores e representantes também dos empregadores, para se estabelecer, no âmbito dessa Lei Complementar, uma verdadeira partilha de responsabilidades. E o que se teve, portanto, com a Lei Complementar nº 110? O estabelecimento de contribuições de duas ordens. A primeira do artigo, primeiro, que trata da contribuição devida pelos empregadores, a alíquota de 10% sob todo o montante depositado no fundo de garantia por tempo de serviço, mas tendo uma hipótese de descendência específica, que era justamente no caso de demissão desmotivada, sem justa causa. A segunda contribuição, a contribuição alíquota de 5 décimos por cento sobre a remuneração devida no mês anterior a cada trabalhador, incluídas as parcelas a que se referia o próprio artigo 15 da Lei nº 8.036, de 1990. Essa segunda contribuição, ela foi reconhecida como devida pelo prazo de 60 meses a partir da data da sua exigibilidade. E, portanto, esses 60 meses já transcorreram, como o Supremo Tribunal Federal, quando o julgamento da cautelar não afastou a presunção de constitucionalidade, aqui, portanto, não se está em discussão essa exação estabelecida no artigo 2º. Com relação à do artigo 1º, e essa sim, que é objeto ainda de discussão no âmbito dessas ações, o ponto central em que se fundamenta a tese do requerente é justamente o de que teria natureza jurídica de imposto. Essa questão foi amplamente debatida por essa Suprema Corte, quando do julgamento da medida cautelar, e reconhecendo que aqui as receitas auferidas, advindas de todo o recolhimento dessas contribuições, elas têm uma destinação muito específica, que é justamente a recomposição do fundo. E, especificamente, a recomposição no que concerne a essa complementação decorrente dessa defasagem que se deu por conta da atualização monetária reconhecida. Portanto, o fundo, ele não serve os recursos auferidos, eles não servem, não se inserem como receitas públicas, mas sim, ele tem a finalidade específica e tem a destinação de resguardar o fundo. Daí, não se trata aqui de imposto, mas sim de contribuição social geral. E, como contribuição social geral, inclusive reconhecida pelo Supremo nessa medida cautelar, com fundamento no artigo 149 da Constituição Federal, não há que se falar, como decorrência, em ofensa ao princípio da capacidade contributiva, ou mesmo a alegação de que não haveria aí uma correlação, uma correspondência entre a finalidade da contribuição e a razão pela qual o contribuinte é chamado a contribuir. No que se refere à alegação de ofensa ao artigo 10, inciso 1º, do ato das disposições constitucionais transitórias, a alegação de inconstitucionalidade também não procede. Não procede justamente porque aqui, o que se alega? Alega que isso estaria a ampliar a indenização que o empregador teria que se fazer em benefício do empregado, na hipótese de demissão sem justa causa. Mas aqui de ampliação dessa indenização também não se trata, porque, na verdade, todo esse recolhimento, como já dito, ele se destina à recomposição do fundo. Então, não há que se falar em ampliação ou aumento dessa indenização. E esse ponto foi tratado com muita precisão pelo ministro Moreira Alves, quando no julgamento da medida cautelar. Quanto ao artigo 14, caput, incisos da lei complementar, esse sim, a Advocacia Geral da União, inclusive, se manifestou pela procedência parcial nesse aspecto, justamente porque, se a natureza jurídica da exação é de contribuição social geral, por óbvio que aqui não há que se falar de seguridade social. Não integra, portanto, o regime de seguridade social, porque vai se destinar ao fundo de garantia por tempo de serviço. Logo, não há que se falar de submissão ao princípio da anterioridade nonagesimal, mas sim ao princípio da anterioridade geral, aquele previsto no artigo 155, siso 3, a linha B da Constituição Federal. O último ponto, no que se refere à questão da projeção temporal necessária para que esse fundo pudesse ser recomposto e para a cobrança efetiva da contribuição a que se refere o artigo 1º da Lei Complementar 110, é importante aqui destacar justamente o objetivo. Toda a finalidade, todo o escopo da norma foi justamente recompor o fundo, auxiliar o fundo no que se referia a esse déficit que veio de 42 bilhões de reais. Quando, da edição da lei, não se tinha a visão com precisão do que efetivamente se teria em termos de recursos, porque não se sabia quais os trabalhadores que ainda iam fazer se valer da via judicial e aqueles que iriam aderir para o recebimento na via administrativa. E, portanto, não se teve aí logo de pronto a fixação do termo final no que se referia à exigibilidade dessa contribuição do artigo 1º. De fato, ainda hoje, remanescem aproximadamente 81,5 mil ações, processos ativos em curso nas varas federais e nos visados especiais, discutindo exatamente essa questão no âmbito do poder judiciário. E, para tanto, o fundo fez uma provisão específica para essa finalidade em torno de 11,5 milhões de reais no balancete do fundo, justamente para resguardar esse equilíbrio e fazer frente a esses processos, as decisões proferidas no âmbito do poder judiciário. O que se tem hoje é que a lei, ela autorizou expressamente lá no artigo 9º, o diferimento dessas despesas, no fundo, pelo prazo de 15 anos. Esse prazo, pela lei, ele iria se esgotar agora, em 2016. O que fez o fundo, durante todo esse período, foi justamente como a gestão que se buscava esse equilíbrio o quanto antes, o que fez o fundo foi antecipar, inclusive em benefício dos empregadores, em quatro anos esse período. Então, de acordo com a gestão do fundo, as informações que se tem é que, em julho agora de 2012, o fundo consegue zerar esse déficit. Então, em julho de 2012, as contas, elas se equilibram no que se refere a esse ponto específico, a atualização monetária pertinente a essa defasagem, decorrência desse julgado e do reconhecimento de que as contas deveriam ter sido atualizadas monetariamente. E o que se tem também, em relação à média de arrecadação, no fundo mensal, é de em torno de 250 a 300 milhões de reais. Então, na verdade, partindo desse pressuposto de que o fundo se equilibra e zera as contas em julho agora, então, em termos de impacto que se teria, o que remanesce aí é aproximadamente 600 milhões de reais. Então, considerando que o poder público, com esse esforço conjunto, obviamente, que envolveu aqui também a atuação de empregadores e de empregados e o poder público também, essa atuação conjunta conseguiu, e agora, em julho agora, dar o desfecho, finalmente, a toda essa situação, conseguiu conter todo esse desequilíbrio que, então, era, na verdade, motivo de muita preocupação. Então, justamente para se preservar esse patrimônio do trabalhador, é que se tem aí a necessidade de que essa Suprema Corte e essa postulação da Advocacia Geral da União reconheça a constitucionalidade das exações tributárias, essas do artigo 1º, já que o artigo 2º já não é objeto de discussão, a exação fundada no artigo 1º da Lei Cumprimentar nº 110, para que, finalmente, se possa, aí o fundo, zerar essas contas e a lei possa cumprir, finalmente, o seu objetivo e, com isso, resguardar esse fundo, que é de fundamental importância para o trabalhador, e não somente para o trabalhador, mas para toda a sociedade, em especial aqueles que necessitam, principalmente, de financiamento habitacional para moradias populares, a questão também ambiental, que o fundo também faz frente, e também de infraestrutura. E com essas considerações, portanto, a Advocacia Geral da União pugna pela procedência parcial na linha do que já foi decidido por essa Suprema Corte quanto do julgamento da medida cautelar. Muito obrigada. Senhores ministros, após a liberação dessas ações diretas de inconstitucionalidade para julgamento, a entidade requerente solicitou o adiamento do exame da matéria. Eu deferi o pedido e concedi audiência aos representantes da entidade requerente para a exposição de informações relevantes acerca da situação do financiamento dos gastos governamentais com o FGTS. Em síntese, a requerente expôs que a finalidade da exação fora alcançada, pois a União teria ressarcido integralmente todos os beneficiários do FGTS cuja lesão foi reconhecida no julgamento do R.E. 222.855. Entendo que a nova linha de argumentação não tem encabimento no estágio atual destas duas ações diretas de inconstitucionalidade. Com efeito, por se tratar de dados supervenientes, a perda da necessidade pública legitimadora do tributo não era objeto da inquirição. E, portanto, a Corte e os envolvidos no controle de constitucionalidade não tiveram a oportunidade de exercer poder instrutório em sua plenitude. Descabe, neste momento, reiniciar o controle de constitucionalidade nestes autos com base no novo paradigma. Isto sem prejuízo do novo exame pelas vias oportunas. Não obstante, considero essencial tecer algumas ponderações sobre a linha de argumentação. A espécie tributária contribuição ocupa lugar de destaque no sistema constitucional tributário e da formação das políticas públicas. Espécie tributária autônoma, tal como reconhecida por esta Corte, a contribuição caracteriza-se pela previsão de destinação específica do produto arrecadado com a tributação. As contribuições escapam à força de atração do Pacto Federativo, pois a União está desobrigada de partilhar o dinheiro recebido com os demais entes federados. Por outro lado, a especificação parcimoniosa do destino da arrecadação, antes da efetiva coleta, é importante ferramenta técnica e de planejamento para garantir autonomia a setores da atividade pública. Lembra ainda que não se revela bitributação, o uso compartilhado de bases de cálculo próprias de imposto pelas contribuições. Há outro componente que não pode ser negligenciado. A tributação somente se legitima pela adesão popular e democrática, cujo expoente é a regra da legalidade. Sua expressão análoga no campo financeiro é a reserva legal para autorizar gastos públicos. No expanded debtor, without representation, como todos sabemos. Como dizem Liam Murphy e Thomas Nagel, o mito da propriedade, Aspas, os impostos não são o mero meio pelo qual são pagos a estrutura do governo e o oferecimento dos serviços públicos. São, isso sim, o instrumento mais significativo pelo qual o sistema político põe em prática uma determinada concepção de justiça econômica. Para o administrado, como um contribuinte ou cidadão, a cobrança de contribuições somente se legitima se as ações respeitarem os limites constitucionais e legais que a caracterizam. Assim, a existência das contribuições com todas as suas vantagens e condicionantes somente se justificam se preservadas a sua destinação e a sua finalidade. Afere-se a constitucionalidade das contribuições pela necessidade pública atual do dispêndio vinculado e pela eficácia dos meios escolhidos para alcançar essa finalidade. Feitas essas breves considerações, prossigo no exame das questões propostas ao crime da Corte. Inicialmente, observo que a segunda contribuição criada pela Lei Complementar, S. F. 10, calculada a alíquota de 0,5% sobre a remuneração devida no mês anterior a cada trabalhador, extinguiu-se por ter alcançado o seu prazo de vigência, que era de 60 meses, contado a partir da exigibilidade. Artigo 2º, parágrafo 2º da Lei Complementar. Portanto, houve a perda superveniente dessa parte do objeto de ambas as ações diretas. Em relação ao atributo remanescente, ambas as turmas há muito firmar a jurisprudência estável sobre as duas matérias inicialmente versadas nestas ações diretas de constitucionalidade. Resumirei a questão. Em síntese, essa Suprema Corte considera constitucionais ambas as contribuições criadas pela Lei Complementar 110, desde que respeitado o prazo de anterioridade para o início das respectivas exigibilidades. Os dois tributos tinham por objetivo custear os despendos da União decorrente de decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou devido o reajuste dos saldos do FGTS. R.E. 226.855, relatório do ministro Pereira Alvo, julgado no ano de 2000. As restrições previstas nos artigos 157, inciso 2º e 167, inciso 4º da Constituição são aplicáveis aos impostos. E no caso do exame, trata-se da espécie tributária contribuição, nitidamente caracterizada pela prévia escolha da destinação específica do produto arrecadado. Como o produto arrecadado não é destinado a qualquer dos programas ou iniciativas de seguridade social, definidos pelo artigo 194 seguintes da Constituição, também são inaplicáveis ao caso as restrições próprias às respectivas contribuições de custeio. Artigo 195. O tributo também não viola o artigo 10, inciso 1º do ADCT. A contribuição em exame não se confunde com a contribuição devida ao FGTS em razão da diferente destinação do produto arrecadado. Quando se lê nas informações oferecidas pelo cenário, os valores arrecadados visam especificamente a fazer, fazer frente à atualização monetária, eliminados os expurgos dos planos econômicos em causa, dos saldos das contas vinculadas a ele, em benefício, portanto, de empregados inespecíficos que firmaram o termo de adesão referido ao artigo 4º da mencionada lei complementar, e não especificamente daquele despedido injustamente. Fecha aspas. Vale dizer, o tributo não se destina à formação do próprio fundo, mas visa custear uma obrigação da União que afetaria o equilíbrio econômico-financeiro daquela dotação. Afasta ainda a alegada violação da capacidade contributiva, artigo 145, para o primeiro da Constituição. O perfil da exação não remete às características de ordem pessoal do contribuinte ou dos demais critérios da regra matriz, mas toma por hipótese de incidência a circunstância objetiva da demissão sem justa causa do trabalhador. Tal materialidade não constitui ato ilícito por se inserir na esfera de livre gestão do empregador. Ainda que desencorajada pelo sistema jurídico, e, portanto, pode ser tomada como hipótese de incidência tributária. Por fim, entendo que há pertinência entre os contribuintes da exação, empregadores, e a sua finalidade, pois os repassos necessários ao restabelecimento do equilíbrio econômico do fundo poderiam afetar negativamente as condições de emprego, em desfavor de todo o sistema privado de atividade econômica. Ademais, o FGTS pode, alternativamente, custear alguns despêndios do trabalhador, como a aquisição de casa própria, também de forma a arrefecer a demanda e, com isso, prejudicar alguns setores produtivos. Portanto, ressalvado o exame oportuno da inconstitucionalidade superveniente da contribuição pelo suposto atendimento da finalidade a qual o tributo fora criado, julgo prejudicadas essas ações diretas de inconstitucionalidade em relação ao tributo instituído no artigo 2º da Lei Complementar, 110 de 2007. Conheço das ações quanto aos demais artigos impugnados, julgando-as parcialmente procedentes para o fim de declarar a inconstitucionalidade do artigo 14, caput, inciso 1º e 2º, da referida à Lei Complementar, no que se refere à expressão produzindo efeitos. É como voto. Efeitos e os incisos também, 1 e 2? 1 e 2. Como voto. Como voto, a ministra Rosa Leza? Comungo do entendimento externado no voto de V. Exª, entendo que são contribuições e não impostos como tais, e, consequentemente, o meu voto, acompanhando V. Exª, seria no sentido da confirmação do já decidido por essa corte, quando do exame dá a liminar. Sr. Presidente, eu gostaria de destacar, só para rememorar, porque o processo é bastante antigo, e eu não tive a oportunidade de participar do julgamento originário, como vários aqui presentes. A senhora do ministro Celso e o ministro da Coreia. Só para efeito de reforço da argumentação de V. Exª, eu gostaria de destacar três pontos que foram debatidos e resolvidos quando da apreciação da medida cautelar, e que dizem respeito exatamente ao conteúdo, ao núcleo essencial do voto de V. Exª. O primeiro deles assenta-se na parte que o ministro Moreira Alvo, no seu voto de apreciação do príncipe cautelar, que foi referendado, afirmou que não havia nenhuma feição de imposto nessa contribuição, porque não gerariam nenhuma receita pública, porque, na verdade, essa lei foi fruto de uma aprenegociação, que afasta, inclusive, por completo, essa questão da violação do princípio da razoabilidade. Nem viola o pacto civil, porque isso foi um grande pacto realizado por trabalhadores e empregadores. Por outro lado, ainda quando daquela oportunidade, assentou-se nesse plenário que a natureza jurídica das duas ações, a segunda, inclusive, já perdeu até o objeto, como a V. Exª bem destacou, criadas por lei em causa nesses anos, é de que são elas tributais caracterizando como contribuições sociais, que se enquadram em uma subespécie de contribuições sociais gerais. E aqui, então, já se afasta completamente qualquer questão relativa à impossibilidade dessas contribuições, porque a União pela Constituição pode estabelecer essas contribuições gerais. Por seu turno, o ministro Sepúlveda pertence, no que também foi secundado pela Corte, e ele afastou, talvez, o argumento mais delicado dessa questão, que é o relativo à capacidade contributiva, porquanto atinge uma universalidade de pessoas com capacidade contributiva diferente. Mas o ministro Sepúlveda pertence muito bem destacou que nesse pacto, no afã de recompor o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que o problema não se trata de imposto, o que afasta outras alegações tópicas da petição inicial, particularmente da capacidade contributiva. E não se pode ter por desarrosadas as contribuições instituídas, porque a alternativa seria o custeio pelo Tesouro Nacional por toda a sociedade, vale dizer. E aí, novamente, eu invoco o ministro Moreira Alves na questão referente à invocação de que isso majoraria a verba referente à demissão, sem justa causa. E, com muita agudeza, assentou o ministro Moreira Alves, no que também foi secundado pela Corte, que, ao contrário do que pretende os requerentes, a contribuição que se refere ao artigo 1º desta lei não aumenta sequer indiretamente a alíquota de 40% a título de imunizatório pela despedida do empregado, uma vez que a quantia resultante dessa contribuição se destina ao fundo para fazer frente à atualização monetária do Fundo de Garantia. De sorte, Sr. Presidente, que, muito embora já tenha se afirmado não se tratar de imposto, ainda assim, há de argumento tanto. Então, não haveria vinculação da receita. O que há é uma destinação dessa receita, que não tem nenhuma aproximação com a ideia de vinculação dessa receita vedada pela Constituição. Então, enfatizando que, na verdade, o que houve, em tese, foi uma pretensão de descumprimento manifesto de um acordo celebrando, o que afasta todas as arguições aqui suscitadas, eu acompanho integralmente o voto de V. Exª. Acompanho a V. Exª. Também, Presidente, acompanho exatamente os termos postos por V. Exª, portanto, como dito para, especificamente, é a expressão mais nos incisos, não é isso? Acompanho a V. Exª. O ministro Avedor, no meu sentido. Presidente, a Lei Complementar nº 110 veio a inaugurar uma nova espécie de contribuição. Uma contribuição para reforçar caixa, o caixa alusivo ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Há de se rememorar que os trabalhadores, eles se mostravam vitoriosos de ponta a ponta, considerado a reposição do poder aquisitivo dos saldos do FGTS nos cinco tribunais regionais federais e no Superior Tribunal de Justiça. Os recursos não chegavam ao Supremo, porque terceia o envolvimento de interpretação de normas simplesmente legais. Até que o Supremo resolveu abrir o embrulho, resolveu enfrentar o tema de fundo e o fez reconhecendo o direito dos trabalhadores em geral a reposição do poder aquisitivo dos saldos das contas do FGTS considerados os percentuais de 16,64% e 44,08% relativos ao período de 1º de dezembro de 1988, a 28 de fevereiro de 1989, quando a inflação realmente estava a galope, e não se trata aqui de ganho, mas de reposição do poder aquisitivo, e também 44,08% relativos ao mês de abril de 1990. O que ocorreu, presidente? Um estardalhaço, ouvidando-se que essas decisões foram formalizadas a partir do direito posto. E aí surge o conhecido jeito brasileiro para se arrumar as contas, já que a responsabilidade seria da geradora, da gerenciadora das contas do FGTS, repercutindo na área do Tesouro Nacional. Os ministros da Fazenda e do Trabalho encaminharam uma exposição de motivos que devo reconhecer. Sincera, uma exposição de motivos concentrânea com a realidade, fiel ao quadro, e consignou-se nessa exposição de motivos. Temos a honra de submeter a elevada consideração de Vossa Excelência, o dignitário maior do país, a anexa minuta de projeto de lei complementar que autoriza o crédito nas contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, dos complementos de atualização monetária decorrente de decisão do Supremo Tribunal Federal sob condição. Aí vem o pôr menor, parecendo até que as decisões só seriam cumpridas se verificado o implemento da condição. Condição seria a aprovação da contribuição social, entre aspas, e mais importante do que a nomenclatura, o conteúdo em si dos institutos. Da aprovação da contribuição social de 10% dos depósitos do FGTS, devida, nos casos, despedida sem justa causa, e da contribuição social de 0,5% incidente sobre a folha de pagamento hora propostas. Apontou-se em bom vernáculo, em bom português, que o objetivo, ouvidando-se o sistema tributário pátrio, o objetivo seria o fortalecimento e a consolidação do patrimônio do FGTS. O projeto foi encaminhado e o relator no âmbito legislativo, o hoje ministro do TCU, José Múcio, fez ver que a proposição apresentada tinha por finalidade complementação dos saldos do FGTS, decorrente das perdas verificadas na implementação dos planos Verão e Collor 1, tendo em visto o reconhecimento pelo Poder Judiciário da procedência desse prejuízo. Essa lei complementar, ela apoiou um sistema, um sistema regedor do FGTS que deveria ser suficiente por si só, que deveria proporcionar recursos para ter-se o acréscimo decorrente das perdas inflacionárias. É possível enquadrar-se essa cobrança realizada sob o ângulo formal considerada nomenclatura contribuição. Na contribuição tal como definida na lei da república, na Constituição federal, que é um documento soberano, que é um documento de ingidez, que é um documento que submete a todos indistintamente, inclusive ao legislativo, a resposta presidente é negativa. De imposto realmente não se trata. E no tocante aos impostos, nós teríamos até a cláusula polivalente do artigo 145 da carta a revelar que é possível a criação por lei complementar no âmbito da União, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição. enquadraríamos a parcela ou as parcelas na espécie tributária que é a contribuição desde logo o relator ministro Moreira Alves excluiu a possibilidade de ter-se a criação dessa contribuição a partir do disposto no artigo 195 parágrafo 4º da Constituição Federal e a razão se mostrou muito simples é que pelo preceito pelo parágrafo 4º contribuição nova que depende como está no próprio parágrafo de lei complementar a divisar manutenção e expansão da seguridade social obedecendo-se como já disse a forma a forma lei complementar e aqui com todas as letras já que as parcelas impostas aos empregadores não reverteram o benefício dos trabalhadores das contas do FGTS visaram a feitura de caixa com todas as letras não se teria recursos direcionados à expansão da seguridade social também não cabe cogitar do enquadramento da espécie no artigo 149 da carta já que esse artigo é explícito ao revelar que compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas intervenção observado o disposto no 146 3 151 e 2 e 3 e sem prejuízo do previsto no artigo 195 parágrafo 6º relativamente às contribuições a que alude o dispositivo por maior que seja o esforço hermenêutico não se consegue inserir no âmbito dessa previsão uma parcela que vise reforçar o caixa que vise fazer frente a perda do poder aquisitivo da moeda a direito portanto ícito dos trabalhadores ante a inflação mas há mais presidente tem-se que atuação judicante é sempre uma atuação vinculada como ressaltei anteriormente o que reconhecido por este tribunal quanto a dois planos econômicos afastando-se inclusive a reposição do poder aquisitivo relativamente as perdas decorrentes dos demais planos algo que vinha sendo alcançado pelos trabalhadores em geral o que decidido por este tribunal levou em conta um direito já existente evidentemente ia se cogitar do FGTS como algo organizado e dinâmico não se pode compreender que as balizas respectivas não viabilizassem a atualização das contas do FGTS repito presidente que foram criadas contribuições com o objetivo que não está contemplado na carta da república reforçar o caixa reforçar a responsabilidade do tesouro nacional e as parcelas os percentuais alusivos a essas parcelas os valores resultantes da incidência desses percentuais há de ser frisado bem não visou beneficiar os trabalhadores visou-se aportar recursos para se cumprir como deveria ser cumprido mesmo sem esses valores a ordem jurídica em vigor e a partir disso se chegou ao ponto de diante de decisões judiciais da mais alta corte como se fosse preciso normatividade nesse âmbito se chegou ao ponto de apontar que ante a os recursos decorrentes dessas parcelas a caixa econômica ficava autorizada a realmente acreditar nas contas os percentuais a que me referi presidente e assim se conta a história do Brasil porque temos um direito escrito mas esse direito escrito é inobservado e posteriormente se arranja um jeito de se compor um cenário o convencimento que formei quando em análise o pedido de concessão de medida cauteladora na ação direta de inconstitucionalidade dos mil quinhentos e cinquenta e cinquenta e seis resta robustecido em sem consciência segundo o meu convencimento não posso enquadrar a parcela criada como a consubstanciar em si uma espécie tributária e a espécie tributária se mostra a contribuição contribuição não visa feitura de caixa contribuição tem destinações específicas previstas de uma lei maior por último presidente já que venho consignando isso em votos não posso deixar de estranhar a atuação da advocacia geral da união a advocacia geral da união o advogado geral da união no processo objetivo em que se aprecia inconstitucionalidade de lei não atua como parecerista atua como curador da lei atacada para ter se um julgamento que a carta da república quer equilibrado isso está muito bem previsto e basta que se abra a constituição para não se manifestar o advogado geral da união no sentido da inconstitucionalidade do ato normativo atacado na adi no parágrafo terceiro do artigo 103 a revelar que quando o supremo tribunal federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo citará previamente o advogado geral da união para que para fazer as vezes de fiscal da lei como ministério público federal não porque teríamos até mesmo uma sobreposição citará para atuar pouco importando se o ato normativo é federal ou estadual citará para atuar como curador da lei é o que nos vem da cláusula final do parágrafo terceiro que defenderá não há outra opção para o advogado geral da união no processo objetivo em que se ataque norma que defenderá de tão inconstitucional inafastável o ato ou texto impugnado não posso silenciar presidente diante do que tenho notado nos processos objetivos a revelar a atuação do advogado da união em que ataca e defende o ato normativo quando a legitimidade para atuação tem finalidade única a defesa do ato normativo e a atuação como ressaltei como curador desse mesmo ato peço venha a vossa excelência para acolher integralmente o pedido formulado como voto que reafirma reafirma o anterior julgamento desta corte em 2002 quando o tribunal deferiu em parte com efeito extunc a suspensão cautelada e eficácia da expressão normativa produzindo efeitos inscrita no capto do artigo 14 bem assim dos seus incisos primeiro e segundo a respeito do advogado geral da união apenas uma brevíssima observação senhor presidente compreendo a posição do ministro Marco Aurélio que tem sido extremamente fiel a uma posição que sua excelência já externara eu diria há alguns anos e não de agora é verdade que o constituinte e esta corte assim o reconheceu erigiu o advogado geral da união a condição de curador da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos emanados do poder público e sob esse aspecto a posição do advogado geral da união na verdade estaria caracterizada por uma atividade processualmente vinculada à defesa objetiva da regra estatal impugnada em sede de fiscalização abstrata posteriormente a jurisprudência do supremo tribunal federal construiu um entendimento no sentido de que em situações de evidente inconstitucionalidade ou daqueles casos em que já houvesse um pronunciamento do próprio supremo tribunal federal no sentido da inconstitucionalidade da regra então seria lícito então o advogado geral da união manifestasse em sentido compatível com a própria orientação da corte no caso o eminente advogado geral da união sustentou a legitimidade constitucional dos diplomas normativos em questão apenas adstringindo-se como se verifica da própria sustentação oral aqui feita hoje adstringindo-se a inconstitucionalidade da cláusula final inscrita no artigo 14 da lei complementar em questão mas na verdade essa posição que impunha uma atividade processual rigidamente vinculada no plano do processo de fiscalização abstrata essa posição deveria ser abrandada pela jurisprudência do supremo em situações excepcionais de certa maneira reproduzindo aquilo que ocorre no âmbito das ações de invalidação do matrimônio quando interfere obrigatoriamente o chamado defensor matrimônio que é o curador do vínculo que deve em princípio pugnar pela validade pela validade do ato matrimonial mas as situações em que essa posição que reflete uma atividade vinculada torna-se quase que insuportável como por exemplo na defesa de um estado de bigamia a intervenção do curador ao vínculo ou do curador do vínculo nas ações de anulação ajuizadas pelo Ministério Público postulando a invalidação de um segundo casamento mas de qualquer maneira apenas fiz essas observações para registrar que realmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal deu esse pequeno passo no sentido de reconhecer a possibilidade ainda que excepcional do advogado geral da União pronunciar-se em sentido diverso portanto pela invalidade constitucional de uma regra estatal naqueles casos em que o tribunal já se pronunciava como no caso quando em 2002 eu tenho a impressão há 10 anos a corte já deferira em mínima extensão a suspensão com autoridade de eficácia da regra normativa em questão pela ordem o tempo passou e como já ressaltado por vossa excelência apenas para consignar o meu voto nessa parte que é harmônico com a visão de vossa excelência quanto a contribuição dita contribuição criada no artigo segundo ela ficou submetida a um prazo ou seja vigência durante 60 meses e teríamos aqui efeitos meramente concretos ou seja já temos a esta altura o exaurimento da norma por isso eu declaro também o prejuízo como faz vossa excelência os colegas do pedido formulado no tocante ao artigo segundo vossa excelência então concorda com o voto do relator voto com o relator no prejuízo de parte e no mais eu peço o voto é maior divergir e julgar procedente com a maior extensão de uma votação de uma postionalidade ações diretas julgadas parcialmente procedentes nos termos do voto do relator vencido do ministro Marco Florelli que ajudava e lhe dava uma delas em maior extensão de uma terça até a próxima tchau